Abertura Ah! Ah! Como? Ah! Papel manchê! Isso aí é falso! Mas é claro, né? Não tem como eu levantar cinco toneladas! Meu limite é cinco quilos, ô tonto! Isso aqui é um modelo dobrável portátil feito de frigideiras e um cabo de madeira! O Soup Pound. Peso, dois quilos. Ah! Ah! Seu moleque maldito! Se atreveu a me enganar! Não vou mais certar! Mr. For, La Su, vou deixar que vocês cuidem dessa rena humana. Mostrem os quatrocentos tiros de Punk Knock! Não dá! Não posso mais receber esses golpes! Agora é tudo ou nada. Vou arriscar o que puder nesses minutos. Eu tenho que pensar em um jeito de vencer ele! Rumble! Brain point! Mando cerebral! Scope! Já descobri o ponto fraco de vocês! Tô! Agora! O Sop! O Sop! O Sop! Se afasta dos buracos agora! Hm! Eu preciso nem falar que eu saiozinho! Aqueles caras... O que que eles querem agora? Hã? Foo? O ponto fraco das topeiras É que todos os seus túneis estão conectados É que todos os seus túneis estão conectados